Moçambique em concerto, é nosso, é do povo. É das famílias moçambicanas, um programa das realizações. Que lhe oferece música, alegria e muito mais. Olá Moçambique, imagine só, estou em Murrumbala, no interior da Zambédia. Eu ouvi falar aqui das águas quentes de Pindam. E gostaria que vocês me levassem para visitar. Nós estamos aqui dentro do cemitério e aqui coloca-se a cinza do cemitério. Estas imagens que estamos a mostrar são exclusivas. Nunca, nunca, nem em Moçambique, nem em outros lugares que se dança a nhau, os nhau abriram os seus segredos. Aos domingos, a partir das 17h, com o filho do povo, o apresentador mais popular, Gabriel Júnior. Aqui, na TV Sucesso, ao seu gosto, assista Moçambique em concerto.